O Grupo Colmeia surgiu em 2014 como uma iniciativa de estudantes da FAS. Atualmente, realizamos ações de extensão em conexão com a pesquisa e o ensino. Nosso principal objetivo é construir uma rede de apoio e formação junto aos empreendimentos da economia popular e solidária em Belo Horizonte e região metropolitana, envolvendo também os movimentos sociais e as organizações de apoio e fomento ligadas ao tema. O Colmeia é muito importante para os empreendimentos e grupos produtivos, é espaço de formação e apoio para o crescimento da coletividade e expansão da economia popular solidária. Eu conto com esse apoio sempre. A Feira de Economia Popular e Solidária da FAS é a principal frente de atuação do Colmeia. A feira, realizada mensalmente, além de ser um espaço de comercialização, faltam alguns sistemas centrais da nossa agenda, como a economia popular, redes solidárias, comércio de justiça e agroecologia. Pessoal, meu nome é Denil, sou natural de Belo Horizonte, proprietário da Filtre Alimentos Naturais e participo do Grupo de Economia Popular Solidária de Belo Horizonte. Estou aqui para falar da nossa relação com o Colmeia, que é um grupo de estudos, pesquisas e extensão da Universidade Federal. Esse grupo também promove a economia popular solidária na região metropolitana de Belo Horizonte. E além da feira, que é realizada 15 anualmente no campus da UFMG da Pampulha, lá na FAS, é fundamental que eu destaque aqui o conhecimento que nós, empreendedores, adquirimos ao lidar no dia a dia e nos trabalhos que são feitos junto com o Colmeia. Conhecimentos na área de marketing, gestão, vendas, que funcionam e são importantíssimos para alavancar os nossos negócios. Um abraço para vocês e até breve. Durante o distanciamento social, a Colmeia não parou. Produzimos um catálogo virtual de economia popular e solidária e iniciamos uma série de vídeos no Instagram TV, o IGTV, sobre o cenário e as consequências da pandemia sobre as classes populares. O mais recente projeto aprovado vai avançar no apoio à comercialização não presencial dos empreendimentos durante a pandemia. Nós do Colmeia entendemos a extensão universitária como um processo continuado de formação e de aprendizado para todos os atores envolvidos, os estudantes, os técnicos, os professores e os diversos agentes das comunidades não universitárias. Nesse sentido, são trabalhos de produção de conhecimento e de transformação da própria universidade e da sociedade como um todo. Música 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 Música